Música Gente, voltamos A gente vai mostrar aí o sabão que eu uso para limpar a cozinha Primeiro eu queria agradecer aí o sucesso que tem sido o vídeo do sabão líquido A gente não esperava Em algumas semanas aí são mais de 50 mil acessos Muita gente gostando É claro que a gente não agrada a todos, infelizmente Mas 98% das pessoas fizeram, testaram e gostaram E aí hoje eu vou mostrar para vocês o sabão que eu uso em casa para lavar as coisas da cozinha Um sabão em barra Eu gasto um real para fazer esse sabão E eu uso ele o mês inteiro Então eu já deixei para vocês aí no início do vídeo os ingredientes Eu já ralei o sabão para adiantar E deixei a água bem quente Então a gente vai Bom gente, vamos lá Eu já ralei o sabão E aí eu vou colocar no liquidificador Agora você pode fazer na panela também No liquidificador é mais rápido, mais prático Lembrando que você tem que suportar água quente Porque senão ele vai rachar Porque a gente vai colocar água quente aqui E a gente vai batendo na função pulsar Porque se eu colocar ele para bater direto Ele vai espumar muito Agora a gente vai por água quente 500ml de água quente O vinagre E aí agora a gente vai bater na função pulsar Até ele ficar bem cremoso E aí a gente vai acrescentar o sabão em pó E o açúcar daqui a pouco Tá bom? O sabão Ele vira essa pasta aqui Se o seu liquidificador não for potente Eu não recomendo você bater Você faz no fogão Da mesma forma Coloca água quente O sabão ralado vai mexendo Até dissolver o sabão E aí você vai acrescentando os outros ingredientes Porque senão o seu liquidificador vai queimar Porque a massa fica bem firme Bem consistente Agora a gente vai por Eu cortei a caixinha de leite A parte lateral aqui Só para dar o formato de sabão Agora a gente vai por aqui E vai deixar umas 4, 5 horas endurecendo Ele endurece rápido Eu costumo fazer a noite e deixar para o outro dia Aí no outro dia de manhã eu solto E corto Daqui a pouco eu mostro para vocês Eu já tenho outro pronto ali Eu vou desenformar ele E aí eu mostro para vocês Vocês vão adorar esse sabão Esse sabão que você vai usar o mês inteiro Aí você vai gastar só um real para fazer É um super sabão Se você quiser colocar aquele sabão Tirar manchas Também pode pôr para poder lavar roupa Esse sabão eu uso mais para lavar louça O vinagre ajuda a dar brilho nas panelas No alumínio limpa bem também O açúcar ajuda a dar essa consistência Esse aqui ó Fica maravilhoso Aí aqui no meio da caixinha eu coloco uma liguinha Só para a caixinha ficar durinha certinho E o sabão que sobra aqui no copo do liquidificador Eu coloco água e bato um pouco e ele fica um sabão cremoso E aí eu coloco na garrafa E a gente usa para usar para as coisas de casa também Então aqui ó A gente acerta Coloca para endurecer umas 4 ou 5 horas Ou se você preferir de um dia para o outro E depois é só desenformar Se você gostou do vídeo já deixa um curtir aí para a gente Porque você me ajuda muito É muito importante para o nosso canal aí A opinião de vocês, tá bom? Eu vou colocar ele para endurecer agora Já tem outro pronto ali E aí daqui a pouco eu já mostro para vocês, tá bom? Até já Bom gente, o sabão já ficou à noite Eu fiz ele ontem à noite Deixei ele endurecendo Eu coloquei a liguinha aqui só para a caixinha ficar certinha Agora a gente vai desenformar para você ver como que ele fica Tá? Ele fica bem firme, ó Tá? Ó, tá bem firme Agora a gente vai desenformar ele, tá? Você abre a caixinha assim, ó Se precisar você corta a caixinha, tá? Eu vou ver se eu consigo soltar ele assim mesmo Aí a gente vai cortar para vocês verem Tá? Ó Tá? Ele tá bem firme Aí a gente vai cortar os pedaços agora Eu corto e embalo no plástico filme, tá? Para deixar ele guardado E dura o mês inteiro, tá? Essa receita aqui dá para você Você faz e você vai Economizar sabão aí durante um mês Tá? Aqui ó, cinco pedaços Tá? Ele rende bastante Espuma bastante Depois eu vou mostrar para vocês eu usando ele Tá? Então ó, lembrando que com uma barra dessa Tá? Eu fiz cinco pedaços de sabão Que eu vou usar um mês aí O meu gasto foi de um real Para fazer Tá? E eu vou ter sabão o mês inteiro aí Tá? Espero que vocês gostem Se você gostou, curte o vídeo aí Compartilha Se inscreve no nosso canal E é outro vídeo que não tem nada a ver com a confeitaria Mas muita gente pediu Então a gente trouxe aí o super sabão em barra Tá? Você pode usar para lavar louça Para lavar roupa Eu uso mais para lavar as coisas da cozinha Tá? Porque ele limpa bem Então gente, é isso daí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijo